Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tranquilo com vocês aí, não esqueçam de fortalecer aqui o canal, põe o seu gosto e também verifica a sua inscrição, tá? Vamos lá, essa semana, esse mês na verdade, completo aqui 5 anos, 5 anos do canal, deste canal, eu tenho outros, mas esse canal completa os 5 anos, deixa eu contar para vocês, e isso tem a ver com o título do vídeo, vocês vão entender, deixa eu contar para vocês que no começo, no começo do canal, eu acabava por ter aqui comentários e atrair pessoas, né? De todos os tipos, né? Desde aquela pessoa mais informada, às pessoas, né? Viajante do universo mesmo, né? Tipo, teve uma que perguntou qual era o ônibus que saía do Brasil para chegar em Portugal. Então, esse é o nível que acontecia. Passado tantos anos, passado tantas lives, centenas de lives e mais de mil vídeos, o que eu sinto agora? Nas lives surgem pessoas que já estão mais alinhadas com o meu pensamento, já sabem como é que eu penso, já sabem que eu não vou propor aqui coisas milaborantes, que eu vou propor aqui soluções malucas para chegar em Portugal. Então, são pessoas mais, sinceramente, mais bem informadas, preparadas para entender o processo de imigração. E no começo, não, surgia perguntas e questões e pessoas com comentários esdrúxulos, né? Por que eu estou falando isso? Porque o que eu sinto é que o meu canal acaba por não atrair pessoas com expectativas erradas, ok? Mas, de vez em quando, eu sou deparado com essas situações. De vez em quando, pessoas que já prestei serviço ou já vendiam imóvel, que já viraram amigos, mandam comentários de Facebook, de grupos de Facebook, perguntas loucas e etc e tal. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas pessoas ainda, como é que é possível, depois de tantos anos, tantos canais diferentes de brasileiros e etc, tanta informação, tanto conhecimento, cada vez mais os sites públicos, né? O site do SEF, o site dos aeroportos, o site do governo, cada vez melhor, porque eles estão melhorando, tem mais informação, é mais fácil de você usar, já tem apps falando sobre o assunto. Então, parecem às vezes, para algumas pessoas, não para todas, ainda bem, quanto mais a coisa evolui, mais regride. Em que sentido? Ainda tem muita gente viajante do universo, viajante do tempo, achando que vai chegar em Portugal e vai ter a vida facilitada. Eu não sei onde é que essas pessoas tiram essa informação, eu não sei se é algum canal e etc, que é muito fácil chegar em Portugal. Você vai trabalhar de Uber e vai ganhar 3, 4 mil euros. Você vai vender imóveis, vai ficar rico. Eu estou vendo imóveis já há 5 anos, quase, quase 4, quase pouco. Ainda não estou rico, pode ser que um dia fique. Ainda não estou rico. Por quê? Porque eu entendo que é um trabalho passo a passo, né? Nesse momento, eu já recebo amigos dos clientes, mas isso começou tem mais ou menos um ano, porque o trabalho, e quem trabalha com venda sabe, o boca a boca, ele demora um tempo. Você vai atender 30, vai vender 30 imóveis para 30 clientes. E aí você vai ganhar a confiança deles. Daqui a pouquinho ele tem um amigo que quer morar em Portugal, já manda para mim. Mas isso demora o seu tempo, né? Então, é um processo para chegar a uma estabilidade financeira, a um momento financeiro diferenciado. E chegar em um país é igual. Então, não dá para você criar uma expectativa de que você vai chegar e vai se resolver tudo de uma hora para a outra. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Chegada aqui, Airbnb. Airbnb, o imóvel que você vai alugar para chegar em Portugal. Eu venho falando disso, não sei quem está aqui no canal, me diz aí há quantos anos eu falo disso e já tenho vídeos específicos para isso. O que é dizendo? Olha, se você vai chegar em Portugal, não tem um imóvel já comprado, não tem um imóvel já alugado do Brasil, uma empresa de relocation, etc e tal. Se você vai chegar e vai procurar o imóvel, vai alugar o imóvel, vai fazer o contrato, vai não sei o quê, paga aí 40, 50 dias de Airbnb ou do tipo de alojamento que você está ficando para você não ficar na loucura. Porque eu sei que o Airbnb é muito mais caro, às vezes o imóvel que custaria 800 euros por mês está custando 2,500, já vi isso, eu entendo, mas você não vai conseguir resolver. É muito raro acontecer e se você ouviu falar que alguém resolveu isso de forma instantânea, é mesmo uma exceção, ok? Então esse é um pequeno exemplo da expectativa versus realidade, ok? Você vai conseguir alugar algumas cidades, não está mais fácil do que as outras, mas você vai conseguir alugar, mas às vezes pode demorar. Há bem pouco tempo atrás, falei com um casal que até falei, se vocês não ouviram o meu vídeo, eles tinham alugado 15 dias, já estavam preocupadíssimos porque tinham que sair daquele para ir para outro, etc. Então, vejam, a expectativa é que você vai resolver rápido, a realidade pode ser que demore 40, 45 dias para você entrar no seu apartamento, se você for resolver aqui, tá? Esse é um ponto. Documentação, documentação. No Brasil, as pessoas, as coisas funcionam de forma diferente, é um pouquinho mais acelerada, é mais rápido, os horários são mais alargados, não sei explicar. E também sinto que as pessoas, às vezes, invadem um pouquinho os espaços, os horários das pessoas. Manda para mim o WhatsApp, eu moro da manhã de Portugal, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, não é isso que eu quero chegar. Mas realmente no Brasil, as empresas respondem mais rápido, o serviço público responde mais rápido. Aqui não, aqui tem seu tempo, você vai cair numa fila, você vai mandar um e-mail para um serviço público, para uma empresa, meu amigo, você vai cair numa fila dos e-mails, vai demorar dois, três dias, quatro dias, não interessa, tá? Então, a expectativa é que você chegue aqui e já marque logo no CEF e já vai na junta de freguesia e consegue o atestado de morada. A realidade é que você vai mandar um e-mail para o CEF, vai demorar para responder, você vai ficar no telefone lá, espera para responder, você vai na junta, vão te pedir o documento tal que você não tem ainda. Essa é a realidade, ok? Por quê? Porque muitas coisas você não resolveu antes. É como quem chega aqui sem NIF. Se o cara já vai morar aqui, por que não faz o NIF logo? Chega aqui, quer resolver o NIF. Aqui é muito mais difícil, ainda mais se você não tem residência aqui ainda. Uma coisa é você já ter um imóvel, vai pegar o NIF, já tem residência, tudo bem, mas o cara chega aqui do zero e quer resolver tudo quando chega, é muito mais difícil, tá? O que eu quero dizer com isso, desculpa, é que vocês têm que, dar um prazo maior para as coisas, para tudo que vocês forem fazer, inscrição na escola, se você imaginar que vai conseguir resolver em dois dias, dá 10. Alugar um apartamento, se você imaginar que vai resolver em 10 dias, dá 40, dá 30, tá bom? comprar um carro, comprar um carro, até que não é tão complicado, mas, às vezes, você acha que, como aqui é a Europa, e os carros são europeus, não, você vai ter que garimpar para encontrar um carro mona, mas se for usado, se for novo é fácil, vai na loja, mas mesmo assim, vocês sabem, há lojas que estão dando, a loja, por exemplo, para a Tesla, está dando um prazo de 2 a 4 meses, para entregar um carro, aqui em Portugal, a BMW, depende do modelo, está dando um prazo aí, de 3 meses, para entregar o carro, então, vejam, o que eu quero, salientar aqui, realidade versus, expectativa versus realidade, tenham cuidado com isso, tá bom? Eu costumo dizer, que, esse processo todo, tudo, casa, carro, documentação, escola, trabalho, vocês vão sentir, que isso vai aliviar, mais ou menos, em 6 meses, nesses 4 a 6 meses, vai ser uma pressão muito forte, falta um documento tal, não sei o que, a empresa pediu, não sei o que, a loja não entregou, ó, eu vendi um apartamento, para um casal, né, aqui, aqui em Caldas, o que aconteceu, o IKEA entregou, uma parte, daquilo que eles compraram, e não entregaram a outra, porque estava em falta, falta de estoque, não sei o que, o que aconteceu, eles queriam marcar, o montador dos imóveis, para fazer, a montagem dos imóveis, mas não valia a pena, porque, por exemplo, o sofá, veio a base do sofá, e não veio os braços, então, eles ficaram, quase duas semanas, com tudo, num canto encostado, para montar o armário, você vai falar, porra, o IKEA, você vai falar, o montador, meu, não adianta você, perder sua energia, brigando com essas pessoas, e coisas, a realidade é essa, pode acontecer, falta de estoque, falta de peça, então, se prepara para isso, de quatro a seis meses, é o turbilhão, e depois a coisa, começa a entrar no eixo, e a vida flui, vale a pena, vale muito a pena, passar por esse perrengue, todo aí, tá bom, beleza, pessoal, acho que vale a pena, lembrar sempre, temos live, aos domingos, esse próximo domingo, vamos ter uma live, com a Lotus Câmbio, se você quer saber, sobre envio de dinheiro, como é que é, como é que se faz, quais são, as porcentagens, os custos, etc, é muito importante, essa live, tá bom, não perca, tá, próximo domingão, tá, e qualquer coisa, que queira falar comigo, tá aqui embaixo, o contato da nossa, da nossa equipe aqui, é, e ela te explica, quais são os serviços, nós podemos ajudar, imóveis, tour de morador, mentoria, e etc, tá bom, obrigado, tchau, Boas, boas pessoal, bom dia, André Oliveira, canal brasileiro, na Europa, muito bom dia, AO Imóveis, licença em Portugal, para trabalhar, vender e comprar imóveis, e hoje, mais, um imóvel, para você, um super, T3, aqui, no centro, mas é, quando eu falo centro, gente, é centro mesmo, no centro de Caldas da Rainha, tá, então, são, três quartos, atenção, duas suítes, e um banheiro, essa configuração, é muito difícil, você encontrar, no imóvel, no centro da cidade, é muito difícil, você encontrar, essa configuração, duas suítes, e um banheiro, de serviço, tá, acompanha aí o vídeo, e vamos conhecer, esse super apartamento, e vamos começar, por esse quarto, ok, como eu falei, são duas suítes, suítes, duas suítes, e um banheiro social, tá, aqui, uma das suítes, imóvel, tudo remodelado, tudo remodelado, aliás, está muito bonito mesmo, olha só, ok, tudo remodelado, vou deixar, todas as características, do imóvel, para vocês, aí, embaixo, do vídeo, tá, todas as informações, preço, característica do imóvel, localização, está aqui embaixo, do vídeo, não tem como errar, o nosso contato, para você marcar uma visita, também está aqui embaixo, do vídeo, tá bom, vamos lá, então, temos mais um quarto aqui, mas aqui, há uma situação, que eu quero explicar para vocês, tá, isso é uma questão de gosto, e eu explico para vocês, essa, esse espaço aqui, é a sala, ok, mas, é um espaço, pequeno, para uma sala, então, esse apartamento, é interessante, não só para quem vai morar, mas também, para quem, é investidor, e vou explicar porquê, tanto você pode, manter a sala aqui, como você pode, derrubar essa parede, e fazer uma ligação, com a cozinha, tá, se ela vier a cozinha, você vai entender, ou então, o que que eu faria, manteria o quarto aqui, e faria a sala, nesse espaço aqui, porquê? Primeiro, bem maior, espaço maior, tá, olha aí, espaço bem maior, aqui embaixo, estão os metros quadrados, direitinho para você ver, aquecimento também, e, temos uma vista espetacular, do centro de Cauras da Rainha, e temos aqui também, uma pequena varanda, que, se você está na sala, é bem legal, para você utilizar a varanda, acompanhar aqui, o movimento do apartamento, olha só, aqui ó, temos uma outra varanda, do imóvel, atenção, tá, temos uma outra varanda, eu já vou explicar, e aqui, nós estamos no centro, de Cauras da Rainha, mais central do que isso, é impossível, tá, hamburgueria, farmácia, a igreja, a câmara municipal, o tribunal, a, 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 a Praça da Fruta, está daqui a cinco minutos a pé, a rua das montras, o comboio, pessoal, que aqui, eu não vou conseguir rodar, mas, se eu virar aqui à esquerda, e andar aqui, 30 passos, é o comboio, de Cauras da Rainha, ali, o pronto, do meu amigo Rui, também, se você quer trabalhar, co-working, tem lá, um espaço legal, então, olha só, mais central do que isso, muito difícil, tá bom, esse, esse prédio, tem garagem, mas a garagem, é pequena, é uma garagem, que não é muito fácil de utilizar, mas você pode utilizar, com um carro pequeno, ou, você pode utilizar, para você também, colocar algumas coisas na garagem, que é o que o pessoal aqui, do prédio usa, tá bom, mas sim, o imóvel, tem garagem, tá, então, é um três quartos, com duas suítes, um banheiro, é, é, sala, né, sala, como eu falei, você pode transformar, e cozinha, investidores, também pode utilizar, o imóvel, aqui, para, para, não só para rendamento, para famílias, né, rendamento mensal, como também, para AirBnB, ok, que seria, espetacular, então, nós, aqui da porta, entrando pela porta, temos aquele, quarto, que eu já mostrei para vocês, temos esse espaço, que é um quarto, que você pode transformar em sala, temos esse espaço aqui, e, temos, agora sim, vou mostrar, o restante da casa, e agora, como eu falei, temos, um banheiro de serviço, temos uma pequena, arrecadaçãozinha aqui, tá, para você pôr umas coisas, o imóvel, foi todo remodelado, com que a coisa, que não foi feita aqui, foi o piso, o resto, tudo, foi feito, tá bom, se você quiser optar, para fazer o piso, você vai gastar, mais ou menos aqui, de 3 a 4 mil euros, nós temos profissional, para isso, tá, claro que, um piso de preço, preço médio, se você quiser colocar uma coisa, mais alta, também temos, ok, olha só, cozinha toda remodelada, equipamentos, fica, fica tudo, tudo novo, com garantia, novo, com garantia, olha só, A, certificado energético, A, tá bom, vamos aqui, tudo novinho, com manual, olha aí, tá, geladeira também, tudo novinho, legal, né, olha quanto espaço, então, esse armário aqui, faz essa função, quando, quando você fecha a porta, aquela gaveta, vai lá para dentro, ó, ó, tá, muito bem pensado isso, ó, empurrou, olha só a qualidade, ó, ó, ok, cozinha toda remodelada, bastante espaço, e também, uma área, para você, utilizar aqui, para colocar roupa, e outras coisas, que você precise, então, essa é a tal parede, que eu falei para vocês, tá bom, você pode derrubar, essa parede, e juntar com a sala, aí fica bem grande, né, a sala fica bem grande, tá, toda casa, foram trocadas as janelas, vidro duplo, pode ver que você não ouve nada aqui dentro, ainda tem aqui, eu não estou agora com música aqui, mas se você colocar música aqui, aquelas cores em cima, elas mudam, tá, verde, azul, amarelo, sei lá, vai aqui trocando, tá bom, olha só, bem legal, né, e depois, temos o nosso último quarto, como eu falei para vocês, suíte, aqui, também todo remodelado, para você secar aqui a toalha, olha, tudo bonitinho, aquele padrãozinho ali, legal de parede, piso foi trocado, ok, agora temos esse quarto aqui, que também é um quarto bem legal, bem espaçoso, tá, voltando a dizer, toda, toda descrição do imóvel, está aqui embaixo do vídeo, ou você me manda um WhatsApp, e eu mando para você, todas as informações do imóvel, tá bom, preço do apartamento, 213 mil, 213 mil euros, com alguma negociação, tá, provavelmente a gente consiga aqui, com o vendedor, alguma negociação, que ajude você a pagar aqui os impostos, ok, eu acredito que, teria que fazer aqui a simulação, mas, entre impostos, que é o IMT, o imposto de selo, e a estrutura, você vai gastar aí entre, talvez entre 6 a 7 mil euros, ok, e é isso, o apartamento está, em excelentes condições, numa região, brutal, tá, com garagem, tá, e, um espaço, bem bacana mesmo, do imóvel, o que é que você achou, deixa aqui, o seu comentário, mais informações, contato, está tudo aqui embaixo do vídeo, tá, na descrição, não, não tenha problema, mande para mim, um pedido de informações, se você está vendo, esse vídeo no Instagram, por favor, não mande direct, porque eu, não vejo muitas vezes o direct, manda pelo WhatsApp, que é muito mais fácil, eu respondo muito mais rapidamente, tá bom, o pessoal fica chateado comigo, pô André, você não responde, a minha solicitação, eu já fiz, já disse várias vezes, eu tenho mais, eu sou muitas redes sociais, eu tenho muita dificuldade, e, e responder a tudo, então, manda pelo WhatsApp, que é muito mais fácil, tá, um abraço, obrigado, até o próximo imóvel, e aí